Finta bate, cruzado, olha o rebote! Gol! Do Florinho pra Futsal, bichinho! Chute cruzado, Marcinho defendeu o rebote, Marcinho de novo a bola entrou! Gol! De um morão, Malé, o empate o jogo! Vai pra jogada individual outra vez, Pielé, bateu pro gol! Gol! Gol do Florinho pra Futsal, bichinho! Que golaço do Pelé! Pedro! Tocou errado, o Jetson recupera, bichinho passou a bola pra ele, saiu o goleiro, bateu! Gol! Gol do Florinho pra Futsal, bichinho! Segundo dele na despedida! Olha o Mancha! Que bola pro Pelé, olha a chance do quarto gol, Pelé, perna esquerda, cruzado, desvio! Gol! Do Florinho pra Futsal, o Samuel contra na jogada do Pelé! A defesa do Morama funcionou, Pedro bate, cruzado, chance! Gol! Gol de um Morama, Ariel! O time não desiste nunca, fizemos uma boa partida e graças a Deus saímos com os três pontos aí e entramos no G4 da segunda fase. qualification e novembro. O time não desiste nunca! O time não desiste nuncaазou! Obrigado.